E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a Praça da Matriz, aqui em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Tá certo? Foi um vídeo que a galera me pediu. Diante de novo eu quero agradecer a sua presença e participação. Peço que você deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Já estou aqui em uma das ruas principais que dá acesso aqui à igreja São João Batista. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, vou caminhar por aqui. Vou estar mostrando pra vocês com riqueza de detalhes, tá certo galera? Tamo junto, vamos pra cima. Então, ó, tamo chegando aqui agora. Se vocês conseguem ver, igreja São João Batista, São Mateus Éden, Vila Tiradentes. Que é o sinal, né, de São João. Que é daquele jeito, como sempre. E mais à frente aí vocês conseguem já ver a igreja São João Batista. Tá certo? Tem vários comércios aqui ao lado. Eu vou estar mostrando pra vocês com mais de queira de detalhes. Se não acabou de abrir, vou ter que ficar na calçada pra atravessar. Aqui desse lado, galera, tem o frango aqui. Tá certo? Tô gravando esse vídeo aqui porque muita gente me pediu. Eu vou estar gravando o vídeo aqui nas regiões aqui pra estar mostrando pra vocês com mais detalhes. Essa rua aqui, galera, é considerada aí como a rua dos bancos, tá certo? E ali do lado é a igreja. Agora eu vou estar indo lá pro outro lado pra mostrar pra vocês. E tá atualizando vocês aí que acompanha a gente, que gosta do nosso conteúdo, que acompanha os nossos vídeos. Tá trazendo pra vocês aí atualizações dos bairros aqui. Se estiver gostando, já deixa o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal, não se esquece de ativar o sino pra receber as notificações. Tá certo? Agora vamos chegar aqui na calçadão já. Tem aqui, ó, a Secretaria Municipal, a Ordem Pública. Mais à frente, como vocês podem ver aí, tem a igreja São João Batista. Ao lado, aqui o estacionamento. E essa aqui é a igreja, galera. A princípio, essa igreja já tem bastante tempo já, tá certo? A princípio aqui, galera, o que acontece? Tem muito morador de rua, então tem que ficar esperto pra que ele não venha perder a câmera. Então vamos que vamos. Vamos pra cima. Vou estar mostrando pra vocês mais detalhes aí. Ao lado da igreja, você já pode ver que tem a Unigran Rio e diversas outras lojas aqui, ó. Tidges, Papelaria, Reizinho, Cia Fashion, Casas Bahia. E outra coisa também, tem aqui o Ravis, que já tá em bastante tempo aqui, que tá fazendo muito sucesso. Aqui ao lado da igreja já, ó, mostrando pra vocês. Tem muito comerciante. Tem uma galera que, infelizmente, não tá usando máscara. Não tá dando muita importância a isso. Sendo que isso aí faz grande diferença, né, galera? Aqui, ó, a Universidade Unigran Rio. Uma universidade aí muito top também. Aqui na unidade de São João. E eu vou estar subindo aqui o calçadão da Matriz. Espero que não dê direitos autorais, porque, como eu sempre falo, né, existem diversos sonhos aqui. E aqui, galera, diversas lojas, muito comércio. Muita gente aqui, caminhando aqui próximo de São João de Meriti. Né? Lá pra cima eu vou estar mostrando pra vocês. Existem outras lojas também muito tops. E eu vou estar mostrando pra vocês aí com mais riqueza de detalhes. Tá certo? Tá gostando? Deixa o like. Dê o seu comentário se você já veio aqui no calçadão da Matriz. Se você aqui do Rio de Janeiro tá me acompanhando agora. Eu tô mostrando pra vocês aí com mais detalhes. Tá certo? Ó, lojas 3B. Galera, o que não falta aqui é loja. Via 13, ó. E essa loja aqui é recente, hein? Porque até então não tinha aqui, não. Soberteria, ó. No caso aqui, a Gaso. De Santini ali do outro lado. Enfim, muitas lojas. Lojas de vestido. Tem um McDonald's aqui, galera. Não sei quando você acompanha esse vídeo, mas estamos em 2021 e aqui já chegou o McDonald's também, né? Como sempre. E aqui, galera, existem diversos comércios. Muita gente aqui que trabalha, muitos ambulantes. Estamos chegando aí próximo já da época de festa junina, entre outras coisas. E no comércio já começam a aparecer coisas relacionadas a esse tipo. Tá certo? Aqui, ó. R$19,99. Apenas, ó. Muito bacana até. Tem umas histórias aqui bem interessantes, né? As camisas também muito da hora. Tá certo? Não sei o preço das camisas que apareceu agora. R$19,99. Muito bacana mesmo. Isso aqui você só encontra aqui. Em São João. Aqui, ó. Sorria, Rio. Várias outras empresas, comércio. Várias outras coisas, galera. E vocês vão acompanhar aqui no nosso canal. Tá certo? E é isso aí, mano. Hoje, aproveitei que a câmera tava aqui na bolsa. Eu tô sempre agora deixando a câmera aqui na bolsa. Pra tá mostrando pra vocês com mais detalhes. Vou fazer a volta aqui e vou descer. Já. Pra tá mostrando pra vocês aí. Casa do Biscoito aqui. E aqui, Mônica Noivos. Fiz a volta aqui no calçadão. Vocês podem ver. Agora vou descer. Só mesmo pra mostrar pra vocês como que tá o calçadão. Mesmo nessa época de pandemia. Mesmo com as pessoas aí. Algumas estão dependendo do governo, né? Mas faz parte. E muitas outras estão trabalhando. Graças a Deus. Existem outras pessoas também que estão desempregadas. Mas nós estamos aqui trabalhando. Trazendo conteúdo e informação pra vocês. E mostrando, principalmente, como que tá o Rio de Janeiro. Principalmente São João de Meriti. Hoje, eu não me recordo bem o dia. Mas estamos em 2021. Início de um novo mês já. O seminário que é dia 10. É isso mesmo. Dia 10. Não sei qual momento você tá assistindo esse vídeo. Mas vocês vão acompanhar aí. Bastante doce. Coisas. Tem a loja aqui da Citipol. Mas ali embaixo tem a igreja de São João Batista. Conforme eu já mostrei a vocês. Isso é só um rolezinho mesmo. Pra estar mostrando pra vocês aí. Com mais detalhes. Em breve eu estarei gravando também. O vídeo da feirinha da Pavuna. Tá certo? O vídeo da feirinha da Pavuna. Um vídeo muito pedido aqui no nosso canal. Se você quer assistir esse vídeo. Deixa aqui embaixo. Seu comentário. Tá gostando? Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber as notificações. Bom, galera. Mostrando aqui já. Bastante gente. Tempo hoje tá meio... Se chove. Se faz sol. Mas até então não choveu. E graças a Deus que não choveu. A gente tá gravando nosso conteúdo aqui. Aqui a loja. É bijuteria. E é isso aí. Ali pra frente, galera. Não sei se apareceu na imagem anteriormente. Mas tem uma... Como que se diz? Tem uma loja. Uma loja não. Uma farmácia. Muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? Você deve conhecer. Tô mostrando pra vocês como que tá aqui em São João. Mesmo nesse tempo de pandemia. Né? Muita gente aí. Comércio lotado. Fazendo com que a engrenagem de muita gente venha girar, né? Há algumas pessoas que não estão usando máscara, infelizmente. Mas eu tô aqui com a minha máscara. Porque é necessário, galera. Aqui já próximo das Casas Bahia. Tá certo? Só fiz o giro mesmo. E aqui, ó. Tem a galera trabalhando, vendendo banana. Vários ambulantes. Várias pessoas aí vendendo diversas coisas. A banana, promoção, quatro reais. E é isso aí, ó. Tem aqui projeto cultural. Traga um livro e leve outro. Muito interessante esse projeto aqui. Aqui em São João de Meriti. Que tem a Tides. Tá certo? Mas ali embaixo, você pode ver. Tem rapaz aqui fazendo as artes dele, ó. Muito top. Muito top. Até vocês podem estar acompanhando aqui, ó. E deve trabalhar aqui por São João. Vou estar mostrando pra vocês aí, ó. Muito da hora a arte. Entendeu? Tudo bem, amigo? Trabalha aqui em São João? Quanto tempo já? E tá quanto tempo aqui? Trabalhando aqui. Isso. Tô com três anos. Ah, fica aqui direto? Frequência. Não é todo dia, não. Entendi. Quais dias você se encontra aqui? Entre terça e sexta. Show de bola. Show de bola. Você que faz tudo manualmente, né? Tudo manual. Show de bola. Muito da hora. Parabéns aí pelo trabalho. Eles vão poder te ajudar, mas parabéns aí. Valeu? Valeu. Um abraço. Eu pensei que tá perdido. Bom, gente. Aqui. Cara super simpático. Mostrando pra vocês aí um pouco aqui do calçadão de São João de Miriti, na Rua da Matriz. Aqui, ó. Ponte da Coxinha. 99 centavos, galera. O Santander. E por aqui, galera. Eu vou encerrando esse vídeo. Mostrando pra vocês aqui a Rua dos Bancos também. Só mostrar esse detalhezinho também. É importante. Tá certo? Logo aqui ao lado. Assim que você desce da Rua da Matriz, você vem aqui pra Rua dos Bancos. Como eu falei, é o Pacheco. Não tô sendo patrocinado por isso, mas é uma das ruas também principais aqui de São João. Tá certo? Principalmente quando a galera recebe, né? E aqui é a Rua dos Bancos. Banco Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, entre outras. Tá certo? Tudo encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi mesmo pra mostrar o calçadão lá da Rua da Matriz. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo. Clica aí. Inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sino pra você receber as notificações. Dúvidas e sugestões, deixa aqui embaixo. Lembrando que eu irei trazer o vídeo da Feirinha da Pavuna. Fique atento aí. Não perca. Tá certo? Tamo junto. Vamos pra cima. Forte abraço a todos. Valeu. Falou. Já sabe, né?